No vídeo anterior eu falei da criação do personagem Sonic, e no vídeo de hoje descobriremos juntos como foi feito o jogo que mudou a história da SEGA para sempre, Sonic the Hedgehog. E se você não viu o vídeo anterior, pausa esse vídeo e vai lá ver, pois tem muitos acontecimentos e personagens fundamentais para o entendimento completo desse vídeo aqui. E no vídeo de hoje vamos saber como que a SEGA da América começou a mandar nas decisões do jogo Sonic, e consequentemente o início da grande rivalidade entre as duas SEGAs. Como foram as mudanças do personagem Sonic nos bastidores? Vamos ver como foram feitos os concept arts que deram origem ao jogo, o que ficou, o que foi excluído e o que foi reaproveitado em outros jogos da franquia. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! A SEGA da América que manda A SEGA, no início dos anos 90, estava se dando melhor no ocidente do que aqui no Japão, tanto nos fliperamas como nos consoles domésticos. Isso deu mais poder à SEGA da América que criou o SEGA Technical Institute, que vou chamar de agora em diante de STI. Uma divisão de desenvolvimento de jogos da SEGA da América, focada em criar jogos que agradassem ao público norte-americano. O chefe desse departamento era Mark Cerny, um designer de jogos que já havia trabalhado na SEGA do Japão. E por isso, entendia muito bem os gostos peculiares dos japoneses, e que eram um tanto diferentes, digamos assim, das preferências ocidentais. Na sua primeira visita à SEGA do Japão, não foi anunciado como chefe do STI, e sim como apenas um representante de marketing da SEGA da América. E Naoto Oshima estava exatamente trabalhando no design do jogo do Sonic. Essas são as folhas originais mostradas a Mark Cerny, onde havia o esboço inicial do Spin Attack. Tudo o que havia sido criado até o momento, foi copiado para o feedback da SEGA da América. Após alguns dias no Japão, Cerny havia recolhido todo o histórico do mascote, feito pela SEGA japonesa, e retornou aos Estados Unidos com todas essas informações. Todos os diretores da SEGA da América não gostaram do que viram, principalmente o CEO, Michael Katz, que nem sequer fazia ideia do que era um ouriço, e abertamente dizia que não botava fé no personagem. Escrevendo um memorando, que se fosse hoje, poderia ser até um vídeo do YouTube. Os 10 principais motivos pelos quais o Sonic the Hedgehog falharia. Mas acredite, não tô brincando, esse era realmente o assunto do memorando, que foi enviado para Shinobu Toyoda, vice-presidente da SEGA da América, e também a ponte entre as duas SEGAs. Al Nilsen, diretor da SEGA da América, definiu aqueles esboços como uma espécie de animação japonesa infantil, que até poderia funcionar no mercado japonês. Mas que nos Estados Unidos, atrairia apenas a pré-escola. Pô, pegou pesada, hein? Ele chegou até mesmo a contratar um designer por conta própria, para tentar, entre aspas, recuperar o personagem. Mas foi convidado a ir ao Japão, para ver pessoalmente o trabalho da equipe japonesa. Visitando os escritórios da SEGA do Japão, Al Nilsen viu pessoalmente um protótipo do jogo, ainda em preto e branco. E finalmente entendeu o potencial que aquele jogo tinha. Era totalmente diferente do que havia no mercado. Não era uma cópia de Mario. Não era uma cópia de nada. Era único. Era Sonic. Em time que está ganhando, se mexe sim. Hayao Nakayama, presidente da SEGA Corporation, estava insatisfeito com Michael Katz. Pois o CEO da SEGA da América, apenas apontava erros, mas não mostrava soluções. Além de ser truculento. Foi então, que um ex-CEO da Mattel, a maior empresa de brinquedos dos Estados Unidos, entra na história. A pessoa que mudaria a Sonic. E consequentemente, a SEGA para sempre. Tom Kalinske. Eu já fiz um vídeo antigo aqui no canal, sobre Tom Kalinske. Mas ele está defasado. Talvez eu faça um outro mais complexo. Mas vou deixar nos cards, caso você queira conhecê-lo melhor. O que você precisa saber, é que Kalinske, logo de cara, não viu só defeitos em Sonic. Claro que apontou muitas coisas que poderiam melhorar. E ele, apesar de não querer a princípio o cargo de CEO da SEGA da América. Só aceitou por dois motivos. Um, foi que realmente os consoles da SEGA, eram melhores que o da Nintendo naquele período. Tanto o Mega Drive em relação ao NES. Como o Game Gear em relação ao Game Boy. E o segundo, e decisivo, foi sua filha. Que simplesmente, adorou o Game Gear. E o convenceu a aceitar o cargo. Tom Kalinske, para aceitar, queria autonomia total. Queria carta branca, para transformar aquele mascote fofo, em um rebelde. E assim foi feito. Mesmo com toda a SEGA do Japão contrária, Hayao Nakayama deu poder de decisão para Kalinske. O que dividiu ainda mais a SEGA do Japão e da América. Criando, de fato, uma competição. Que duraria anos. E seria motivos de glórias, mas também de fracassos. Mas afinal, quais eram as mudanças nada sutis do Sonic? Voltando aos Estados Unidos. Agora, como o homem forte da SEGA. Tom Kalinske, nomeia Madeleine Schroeder. Gerente de projetos da SEGA da América. Como o responsável por transformar Sonic. O que gerou dentro da SEGA um apelido. Ela ficou conhecida como mãe do Sonic. Para a transformação, foi contratada a agência Michael Patrick Partners. E o desenhista Grail Ray. Ele que foi responsável pelas mudanças no mascote da SEGA. As instruções eram claras. Sonic tinha que ter um olhar mais malandro. Um sorriso menos parecido com o anime. E tinha que ter curvas mais suaves. Depois de vários desenhos descartados. Esse foi o Sonic. Que foi base para todas as artes posteriores. E realmente a gente tem que concordar. Esse Sonic ficou melhor que as primeiras versões. Só que mesmo esse sendo base para o Sonic final. Os japoneses ainda modificaram um pouco os traços. Nas publicidades aqui do Japão. Esses são os esboços do Sonic japonês. Baseado na arte dos Estados Unidos. Madeleine Schroeder também foi responsável. Pela criação da Bíblia do Sonic. Um documento destinado a explicar a história do Sonic. E definir a personalidade do ouriço. O rascunho original colocou Sonic como nativo de Hardly, Nebraska. Nascido Sonic, o ouriço marrom. Encontrou um gentil, embora excêntrico, cientista. Chamado Dr. Kintobor. Por meio de uma série de eventos. Sonic ficou azul. Ganhou de presente seus tênis vermelhos. E o Dr. Kintobor foi acidentalmente transformado no malvado Dr. Robotnik. Outras revisões mudaram a casa do Sonic para o mundo de Mobius. Essa Bíblia do Sonic teve três versões. Você deve ter reparado que toda a discussão em cima do Sonic, da Sega da América e da Sega do Japão. Era em cima do seu design, história, amigos e inimigos do ouriço. Só que o jogo em si não tinha tanta divergência. Pois nesse ponto, todos concordavam que o game era muito bom. Então, tá na hora da gente conhecer como foi feito o jogo Sonic the Hedgehog. O designer responsável pelo desenvolvimento do jogo Sonic foi o mestre Louva-A-Deus e o Dinaka. Mas que na época não era nada conhecido. Ele estava produzindo um shooter espacial em primeira pessoa. Chamado Metal Lancer. Um projeto que foi cancelado. Meio que sem motivo aparente. Portanto, ele estava livre. Na Oto Shima, o criador do personagem Sonic. Já havia trabalhado com Naka no fantástico RPG Phantasy Star. Portanto, sabia bem o potencial daquele cara. Aparentemente, Yuji Naka não queria ser o designer responsável por Sonic. Pois sua ideia era desenvolver um jogo de corrida. E não um game de plataforma. O que o convenceu foi a proposta de Naoto Shima. Todo o conceito desse jogo de corrida poderia ser empregado no jogo de plataforma. A ideia de um jogo rápido intrigou Naka. E por isso, ele acabou aceitando. Rapidamente, a dupla começou a trabalhar na programação do game. Yuji Naka se viu influenciado por dois jogos que estava simplesmente fascinado. O primeiro foi Ghost in Ghosts. Que ele próprio havia portado recentemente para o Mega Drive. A jogabilidade simples e fluida era algo que ele queria capturar. Mas em velocidades muito maiores. E o segundo era, acredite, Super Mario Bros. Olha só que foto rara de Yuji Naka programando exatamente o jogo Sonic. O primeiro conceito de Yuji Naka foi a simplicidade. O game teria apenas um botão de ação. O de pulo e nada mais. E isso mudaria vários aspectos dos esboços de Naoto Shima. Que foram mostrados integralmente a Yuji Naka. E eu e você descobriremos juntos a partir de agora. Vendo o que permaneceu e o que foi descartado. Naoto Shima começou mostrando o famoso Looping. A descrição em japonês diz que seria uma paisagem oriental. Com estilo metálico. Bom, não foi bem assim que ficou na versão final. Mas a ideia realmente permaneceu fiel. A fase inicial do jogo Green Hill Zone. Era inicialmente descrita como um fundo de céu azul e colinas verdes. E com um paralaxe. Mas tinha uma observação. Teria que ter um estilo nunca visto antes. Nossa, mas que desafiador. E que descrição mais difícil também, né? Olha só que interessante. O conceito de caminhos alternativos que poderiam ser escolhidos. Seria bem mais amplo. Em determinado ponto. Poderia ir pela temida fase da água ou por terra. A tradução do texto diz. Caminhos alternativos. Montanha ou estágio subaquático. Haverá vários caminhos a seguir. Dependendo da habilidade do jogador. Essa é a primeira versão da Marble Zone. E está escrito. Estágio com terremoto. O chão é feito de um material que após tremer muda o caminho. O personagem pode encontrar passagens secretas. Que legal ver que mesmo com ideias que não aconteceram. Muita coisa foi adaptada. E ficou até melhor. Mais um desenho inicial da Marble Zone. Tem até o nome dela no topo do desenho. Essa é uma pérola. Está escrito. Sparkling Zone. Uma fase que nunca existiu. Mas que claramente. Foram aproveitados os conceitos. Para Spring Yard. Que tem esse inimigo. Que parece uma mão aberta. Lembrei de cara do Parpling. Boss do Alex Kidd em Miracle World. A primeira versão da Labyrinth Zone. É bem diferente da versão final. Mas com a famosa e odiada. Fase da água. E a arquitetura não mudou muito o estilo. Já a versão inicial de Starlight Zone. Parece uma mina abandonada. Com trilhos e pontes. Que parecem rústicas. Bem diferente da Starlight Zone. Que conhecemos. Que tem um ar mais futurista. Olha essa imagem incrível. Que está escrito. Estágio com tema espacial. Várias alturas diferentes. De saltos para passar. Modo dois jogadores. Pelo que indica no texto. Seria um modo de corrida com obstáculos. Com uma competição entre dois players. Já pensou. Se tivesse isso no Sonic 1. Claro que esse conceito. Foi usado em outros jogos do Sonic. E aliás. Muita coisa. Você vai ver que foi reaproveitado posteriormente. Realmente. Sonic the Hedgehog. Estava à frente de seu tempo. Esse concept art. Tem o nome. Mundo espiritual. E segundo a legenda. Seria baseado na China. Infelizmente. Nunca saiu do papel. Esse seria uma excelente fase. Para o Sonic. Que passaria em um laboratório. Com vários tubos de ensaio. Que serviriam como atalhos. Outro conceito. Que seria reaproveitado depois. Hirokazu Yasuhara. Foi o principal designer do jogo. Sonic the Hedgehog. Com mais esboços. Aproveitados na versão final do game. Como por exemplo. Essa ponte que se desfaz. Mas com detalhe. Em japonês. A legenda diz. A ponte só cai. Quando o Sonic está rolando. Nessa imagem. Vemos os conceitos. Que realmente viraram a cara do Sonic. Como o layout do cenário. Espinhos nas paredes. Ponte de espinhos que gira. Mas também. Yasuhara teve ideias complexas demais. Como essa meio ponte. Meio armadilha. Em que no primeiro desenho. Ele explica como passar. E nos desenhos seguintes. O Sonic se dando mal. Olha só esse esboço genial. Yasuhara descreve. Que a velocidade. Pode fazer Sonic. Alcançar lugares mais altos. Com mais impulso. No entanto. Pode levá-lo a armadilhas também. Parece algo simples. Mas na época. Era bem inovador. Esse desenho. Mostra a ideia de caminhos secretos. Revelados por essas molas. Molas essas. Que também são parte fundamental. Do game do Ouriço da Sega. Mais um conceito de passagem secreta. Adicionado por Yasuhara. Sonic tem basicamente. Três níveis na primeira fase. A Green Hill Zone. Uma mais acima. Uma no meio. E uma mais abaixo. E quanto mais para baixo. Fica difícil de subir. Se você estava querendo saber. Quem teve essa ideia. A resposta está aqui. Com Yasuhara. Explicando como seria. Os três níveis detalhadamente. Aqui ideias para a fase da água. Com direito a passagem secreta. Essa ideia não foi usada em nenhum game. Mas é bem interessante. Há uma grande pedra. Bloqueando um caminho secreto. Para destruir a pedra. Sonic teria que acionar uma abertura. Que soltaria as bombas. E explodiria a grande rocha. Uma ideia que não fazia muito sentido. Era que Sonic. Pudesse passar por espinhos. Se estivesse em formato de bola. Essa realmente foi para o lixo. E com razão. Outra ideia muito boa. Foi essa do Sonic alterar o cenário. Dependendo da velocidade que passasse por ele. Mas usaria muita memória. E por isso foi descartada. Uma pena. O Sonic Team. Também tinha pensado em uma intro diferente. Para o logo da SEGA. Como essa. Em que o Sonic é literalmente. Atropelado pela sua banda. E por Robotnik. A ideia inicial. Era que o logo do Sonic. Aparecesse de cima para baixo. Mas realmente. Eu gosto mais do jeito original mesmo. A arte conceitual do continue. E do game over. Ficou realmente bem parecido. Com a versão final. Olha só o mid boss. Que seria um chefe. Para salvar Matt e o coelho. Mas como a banda foi descartada. Esse boss também foi. Essa arte conceitual do boss final. Não foi usada na versão de Mega Drive. Só que foi usada na versão de Master System. Pelo menos. O seu conceito. O final do jogo. Teve vários desenhos. Formando meio que uma história em quadrinhos. Mas infelizmente. Somente a pose de vitória. Que se salvou. E ficou na versão final. Eu poderia ficar o vídeo todo. Mostrando esboços. Tanto de Naoto Oshima. Hirokazu Yasuhara. E dos outros designers do Sonic Team. Mas isso daria um vídeo muito longo. Como você pôde ver. Eu quis separar apenas as mais interessantes. Dá pra ver que cada artista. Fazia um Sonic bem particular. Quando a primeira fase ficou pronta. A SEGA publicou a arte final. No SEGA Players Enjoy Club. Ou SPEC. Um serviço de boletim informativo. Que mais tarde virou uma revista. Pena que foi distribuído. Apenas pela SEGA do Japão. O Sonic 1 japonês. E suas diferenças com a versão ocidental. Existia uma versão preliminar do jogo. Apresentado apenas em alguns eventos aqui no Japão. E tinha bastante diferenças. Entre essa versão e a ocidental. E o Jinaka. Criador do jogo. Confirmou que existe o marrom. Mas que ninguém sabe. Pelo menos até agora. Onde ela está. Vou te mostrar algumas diferenças. O logo do Sonic está em fundo preto. Claro que se trata de uma versão ainda inacabada. Mas já é uma primeira diferença evidente. Nessa imagem tem uma estrutura azul esquisita. Que parece vegetação. Mas também parece um tipo de cristal. Só que nunca saberemos de fato o que é. Olha esse inimigo. Que não foi usado. E se você viu o primeiro vídeo. Ele está nos desenhos do jogo. Que na Otoshima. Estava desenvolvendo. O Twin Stars. Um bem-vindo a Never. O quê? Qual será a mensagem que estava escrito? Mensagem em japonês. Dizendo. Estreia se aproximando. Nesse close. Dá para ver a movimentação do Sonic. Que era bem diferente. Olha só essa foto. De um evento da SEGA. E a imagem da segunda TV. Da esquerda para a direita. É exatamente. Esse Sonic 1 japonês. Mais um bicho bem diferentão. Espinhos laterais. Que não existem na versão final. E essa fase hein. Eu nunca vi. Um dos vídeos recuperados da época. Que a SEGA passava nesses eventos. Em todo o Japão. Era esse teste gráfico do Mega Drive. Mostrando rotação. Efeitos. Zoom. E ao fundo. Personagens da empresa. Como Alex Kidd. Alice Lendale. E Sonic. Junto com a Madonna. Digo. Um dos únicos vídeos. Porque tem também. O vídeo da versão quase final do jogo. Que tem poucas diferenças. Em relação a que conhecemos hoje. E é conhecida. Como Sonic Protótipo. Sonic fez muito sucesso no ocidente. E nem tanto por aqui no Japão. E isso influenciou muito o segundo jogo do Ouriço. Que de fato. Foi desenvolvido pensando integralmente no público ocidental. Não seria uma continuação. E sim um recomeço. No próximo vídeo. Saberemos como foram os bastidores. Do desenvolvimento de Sonic 2. A influência de Tom Kalinske no game. E como um jogo feito por uma equipe japonesa. Se tornou 100% ocidental. Quais os conceitos da SEGA da América para Sonic 2. Enfim. O próximo vídeo sobre Sonic 2. Tem muita coisa legal. Não perde não. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Sonic the Hedgehog. Esse jogo fantástico aqui. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí